E aí, pessoal? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre as cinzas da horta. Aqui eu tenho um pouquinho de cinza que caiu. E agora eu vou explicar pra vocês por que que eu falei que agora a gente tem uma fonte de cinzas em casa. É muito comum aqui em Portugal ter lareira em casa. E a gente tem essa lareira. Como agora tá no inverno, a gente liga a lareira todos os dias, porque tá bem frio aqui. E assim, produz muitas cinzas, muitas cinzas. Aqui é a gavetinha da lareira. As cinzas vão ficando aqui, caindo nos buraquinhos e caindo aqui. Então a gente tem que sempre limpar. Use esse aspirador aqui pra ajudar. E o que que a gente queima aqui? Eu compro a lenha assim, o saco de lenha, e vou queimando lá. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês pra que que serve as cinzas. Então, enquanto ele vai desmontando aqui pra limpar, eu vou explicando um pouquinho pra vocês. Gente, o que são as cinzas? A cinza nada mais é do que queima da madeira. A cinza, gente, ela é rica em cálcio, potássio, fósforo e magnésio. Qual cinza que eu tenho que usar? Como eu falei pra vocês, eu uso de madeira, do tronco da árvore. Você pode usar as cinzas do fogão a lenha, de forno de pizza, da lareira, de fogueira. Eu não aconselho usar as cinzas da churrasqueira porque, imagina, você faz um churrasco ali, cai gordura, cai sal, temperos e tudo mais. E imagina aquilo ali, junto com as cinzas, pode causar um desequilíbrio na sua planta e até matar. Então, o ideal é usar as cinzas puras, assim, onde você pode encontrar cinzas? Ah, eu moro aqui no centro, eu moro no centro de São Paulo, como que eu faço pra encontrar cinza? Como que eu vou queimar a madeira aqui? Você pode ir numa pizzaria e pedir um pouquinho de cinzas. As cinzas, gente, ela não é pra qualquer solo, tá? Sua planta gosta no solo mais ácido, se você colocar cinza, você pode até matar a sua planta. Então, tem que saber usar. Dá uma boa pesquisada aí na internet, que vocês vão entender melhor sobre esse assunto. Como que eu uso as cinzas? Você pode jogar um pouco, assim, por cima, uma camada bem fina por cima da terra e misturar. Isso uma vez ao ano. E você me pergunta, assim, posso queimar qualquer madeira pra colocar? Não é legal, né? O legal é que a madeira não tem, assim, verniz, né? Essas coisas, assim, que ela seja uma madeira pura mesmo pra você poder colocar na horta. Se você ver, ainda tem uns pedacinhos de carvão aqui. É uma coisa interessante também, gente, que eu vou falar pra vocês. Se você tá tendo problemas com caracol ou lesma na horta, coloca um pouquinho de cinzas em volta do seu canteiro ou por cima mesmo, que você vai afastar os caracóis, as lesmas. Porque, como é alcalina, elas não vão gostar de passar por cima. Então, se você tá tendo problema com esses bichinhos aí, só colocar um pouquinho na sua horta que você vai se livrar deles. Então, é isso aí, gente. Eu tentei explicar um pouquinho pra vocês. Não é uma explicação, assim, sabe, de... Uma explicação acadêmica. Mas é só pra vocês entenderem um pouquinho por que que eu usei aqui na horta. Eu só não usei antes porque a gente não tinha como ter cinzas. E agora, como a gente tem a lareja, a gente acumula muitas cinzas. Eu vou usar um pouquinho na horta. Mas, assim, o resto vai acabar indo pro lixo. Porque é muita coisa e a horta é pequena. Então, é isso aí, pessoal. Só uma explicaçãozinha rápida. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de acompanhar nossos vídeos, que tem muita coisa legal aqui no canal. E até a próxima. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto